Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, o professor Humberto. Hoje nós vamos falar sobre congruência de figuras. Quando é que duas figuras são consideradas congruentes? Para exemplificar isso para vocês, nós temos aqui um tangrã, que é um quebra-cabeça de origem chinesa, composto de, no mínimo, sete peças, cinco das quais são triângulos e duas são quadriláteros. Podemos verificar que algumas peças do tangrã coincidem ao serem sobrepostas. Por exemplo, o triângulo vermelho se sobrepõe com o triângulo amarelo. Os dois ficam perfeitamente um sobre o outro. E o triângulo vermelho se sobrepõe ao azul. Já o quadrilátero, aqui, roxo, não se sobrepõe ao paralelogramo, no caso. E o triângulo vermelho não se sobrepõe ao triângulo verde. Então, nesse caso, essas figuras aqui são consideradas congruentes. Já essas outras figuras são consideradas não congruentes. Então, figuras que coincidem ao serem sobrepostas, ou seja, que têm a mesma forma e tamanho, essa fórmula aqui está ligada aos ângulos e o tamanho está ligado à medida dos lados, são chamadas de congruentes. Já sabemos que dois segmentos de reta são congruentes quando eles têm a mesma medida. E que dois ângulos são congruentes também quando possuem a mesma medida. Por exemplo, o segmento AB e o segmento BC, com 2 cm cada, os dois são chamados de congruentes. E o símbolozinho de congruência é esse aqui. Parece um sinal de igual, mas tem um traço a mais. O segmento AB é congruente ao segmento BC. E o ângulo A, de medida 43,2 graus, é congruente ao ângulo B, que também tem 43,2 graus. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo B. Tá bom? Então, vamos definir quando dois polígonos são congruentes. Dois ou mais polígonos são congruentes quando tem lados correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida, e ângulos correspondentes também com a mesma medida. Tá certo? Aqui eu tenho dois polígonos, o ABCD e o EFGH. Observe que o lado AB é congruente ao lado EF. Os dois têm a mesma medida. O lado BC é congruente ao FG. O CD é congruente ao GH. E o DA é congruente ao HE. Tá certo? E os ângulos também possuem as mesmas medidas. O ângulo A é congruente ao E, o D ao H, o C ao G e o B ao F. Quando isso ocorre, quando os lados têm a mesma medida e os ângulos também, esses polígonos são chamados de congruentes. E a gente indica através do simbolozinho de congruência que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Observe agora dois exemplos de polígonos que não são congruentes, tá? Eu tenho aqui dois quadriláteros. Tem um losango, que tem a medida dos quatro lados iguais. E tem um quadrado, que tem a medida também dos quatro lados iguais. Os quatro lados do losango medem 2 cm cada um. Do quadrado também mede 2 cm cada um. Apesar de ter os lados congruentes, observe que os ângulos são completamente diferentes. Enquanto os ângulos do losango são agudos e obtusos, o do quadrado são todos ângulos retos. Então, por isso, eles não são congruentes. E aqui eu tenho um exemplo de dois hexágonos regulares. Hexágonos que têm o mesmo tamanho de lado, tá bom? E o mesmo ângulo interno. A diferença é que o tamanho do lado do hexágono menor é diferente do hexágono maior. Então, na verdade, eles possuem ângulos correspondentes, mas não possuem lados correspondentes. Então, esses dois hexágonos também não são congruentes. Eles não se sobrepõem. Com suas palavras, descreva os procedimentos que você usaria para verificar se dois ou mais polígonos são congruentes. Ou seja, vocês vão ter que verificar o ângulo e os lados desses dois polígonos. Por exemplo, eu tenho um ângulo F que tem a mesma medida do ângulo B e tenho um lado AB que tem a mesma medida do EF, tá certo? Eu tenho um lado e o ângulo, mas será que os outros lados e os outros ângulos têm a mesma medida? Então, a gente poderia alencar aí alguns procedimentos, como medir os ângulos, medir os lados, para saber se esses dois polígonos são realmente congruentes. Mas só pelo formato aí dá para a gente afirmar, por exemplo, que eles não são. Ou não, né? Será que não? É bom vocês verificarem aí para saber se eles são congruentes ou não. Vou deixar essa dúvida aí na cabeça de vocês, tá? E vamos a um caso específico de congruência, que é a congruência de triângulos, tá? O professor, o senhor acabou de dizer que qualquer polígono para ser congruente tem que ter o mesmo tamanho de lado e a mesma medida do ângulo, certo? Só que o triângulo é um caso à parte. No triângulo, não precisa você conhecer a medida dos três lados, nem precisa você conhecer a medida dos três ângulos, para saber se esses triângulos são congruentes ou não, tá? Nós temos aqui alguns casos de congruência que nós vamos estudar para identificar se dois triângulos são congruentes ou não. O primeiro caso de congruência que eu tenho aqui é o caso lado-ângulo-lado, mais conhecido como LAL. Como é que funciona esse caso, professor? Se um ângulo entre dois lados, veja só, é LAL porque é um ângulo entre dois lados, tiver a mesma medida em um triângulo e no outro, então esses triângulos são congruentes. Como assim, professor? Olhe para o lado BC, que tem como medida um tracinho, e o lado EF, que tem como medida um tracinho. O lado AB, que tem como medida três tracinhos, e o DE, medida três tracinhos. E o ângulo B, que tem dois tracinhos de medida, e o E, dois tracinhos de medida. Então, um ângulo entre dois lados, e aqui o ângulo entre dois lados com a mesma medida. Então, já posso afirmar, devido a esse caso de congruência, lado-ângulo-lado, que esses dois triângulos são congruentes. Olha a simbologia aqui. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O segundo caso é o caso ângulo-lado-ângulo. Não confundam. Aqui é um lado entre dois ângulos, mais conhecido como o caso ALA. É um lado entre dois ângulos. O que nós vimos anteriormente foi um ângulo entre dois lados. Então, aqui eu tenho um ângulo A com a mesma medida do ângulo D, o lado AC com a mesma medida do DF, e o ângulo C com a mesma medida do ângulo F. É um lado entre dois ângulos com a mesma medida. Então, já posso afirmar que esses dois triângulos aqui são congruentes. Mesmo sem conhecer a medida do terceiro ângulo ou dos outros dois lados, mas eu já posso afirmar que esses triângulos são congruentes. Eu tenho aqui a medida, a mais fácil caso de congruência, que é o caso lado-lado-lado, mais conhecido LLL. Quando dois triângulos tiverem as mesmas medidas de lado, então, esses dois triângulos com certeza são congruentes. Eu não preciso conhecer nenhum ângulo desse triângulo. Se ele tiver os três lados com a mesma medida, então, eles são congruentes. Está certo? E para fechar, o caso de congruência, lado, ângulo e ângulo oposto. L, A, A, O. Lado, ângulo e ângulo oposto. Eu tenho aqui o lado BC, que tem a mesma medida do lado EF. tem o ângulo B com a mesma medida do ângulo E. E observe que o ângulo oposto ao lado BC, oposto ao que fica de frente, tem a mesma medida do ângulo D, que fica oposto ao EF. Então, se eu tiver um lado, um ângulo e o ângulo oposto entre duas figuras, dois triângulos, no caso, com a mesma medida, então, esses dois triângulos são considerados de triângulos congruentes. Então, todos os outros ângulos e todos os outros lados também terão a mesma medida. Está certo? Vale destacar que, assim como exemplificado anteriormente com os hexágonos, não podemos afirmar que dois triângulos são congruentes, observando apenas as medidas dos seus ângulos internos. Está certo? Pois seus respectivos lados podem ter medidas diferentes. Está interessante. Se ele tiver os três lados com a mesma medida, eu já posso considerar como congruente. Mas, se ele tiver apenas três ângulos com a mesma medida, eu não posso considerar como congruente. Eu tenho que verificar o tamanho dos lados, porque pode ser que os lados sejam diferentes e esses dois triângulos sejam apenas semelhantes. Está certo? Existe a diferença entre congruência e semelhança. Está certo? Deixo aí para vocês uma atividade lá nas páginas 120 a 122, para nós fazermos a correção na nossa plantão tira dúvidas, nosso plantão tira dúvidas, dessa semana. Apareçam todos lá, eu estarei esperando, está certo? E um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula. E aí E aí